Esque. Que folha? É bem... Que? Eu morri aí, eu expuleta! Ué? Eu perdi tudo! Ué, morrer e desprender? Eu perdi tudo! Eu perdi tudo! Eu voltei para o lugar que parei, eu expuleta! Eu perdi tudo! Eu tenho um... ...mouse... ...to... ...try to get away into these rounds. Hasn't panned out. These apex are the ones who are able to show off right now, at least for that T site. They're the ones who have to do it! Great shot from Frozen! Oh my goodness! He takes down 3! You see him happy on his cam, I would be happy too! Shots them down! And mouse... ...are going to be happy about that. Tamo junto! Tamo junto! Tamo junto! Gol de defender! Tamo junto! Comprei! Tudo raspado? Tá raspado? Tá raspado? Não, pô! Caralho, tá raspado? Não! Tá raspado! Olha o Terto! Olha o Terto! Loco foi participar do conteúdo, olha lá! A CT! 4 contra 3! E uma PEN que achou aqui a passagem pro BOMB! Olha, a movimentação com o Exit pegando uma eliminação! BRNs antes contra a sequência! Troca tiros com o jogador que tá pela cabecinha, que tá pra ler o Radzão eliminado! E o Biguzeira aqui sobra agora contra 3 jogadores! Tem o primeiro embate sendo feito com eliminação! A C4 vai sendo defusada nos 10 segundos! Ele parte pro BOMB eliminando o segundo jogador! Aí! Agora! Sonhou! Foi muito sonhador! Agora também na Monotov! Trabalho feito pelo Biguzeira no B3! Ponto da PEN 10x8! Olha o Tassura PEN apesar de ter achado esse plant aí desnecessário amarelo! A PEN tinha espaço! Tinha tempo de round ainda assim pra corrigir um plant... Quarpar. Oh! the C1, c1! C4, c1! A C1... o C4, c1! o C4! o C4, c4! C4, c4! E aí? C4, c4! C4, c4! Tem o C4, c1! C4, c4! Enfim a carinha! Um, ele vai começar... Um, com certeza que o C4... a carinha... E aí? O C4! Eu vim, c5! E aí... So he's gone through T-spawn, finds himself there now. Cesarato, when will he work it out? Imagine if he goes CT. Like, how deep does he clear? That's enough for him. Okay. Oh, wow. Time check. Can we get a Tabson check? This is working for Tabson. Yeah, he's actually just about there on stairs. It's going to be about Cesarato's afterplante. Oh, he faked it. Tabson, the big brain. No way. I think he gets away with this. Oh! Oh! That's a tough one, Cesarato. I need to... I need to get away with this.